No último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre as diferenças entre as sociedades disciplinares e as sociedades de controle. Lembrando e recapitulando um pouco o que Deleuze já pronunciava, a gente estaria agora num momento em que as relações de poder se processam de uma maneira muito tênue e na forma de redes flexíveis, dando para a gente uma sensação de que estamos aparentemente em liberdade, ao mesmo tempo que novas formas de controle atuam de uma maneira muito mais contínua, meio que invisível e ilimitada em todos os momentos da nossa vida. Alimentadas muitas vezes por movimentos de indivíduos em circulação e em mobilidade. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre um tema que eu estudei a fundo no meu doutorado, que é justamente o acesso a partir das tecnologias, o acesso às informações, as práticas de navegação através de aplicativos e as formas de poder e controle social que aí incidem, para a gente pensar um pouquinho o como se dá o controle social na contemporaneidade. Bom, para começar, é importante a gente levar em consideração o contexto do qual a gente parte. A gente está numa situação em que as pessoas cada vez mais estão conectadas, dependentes dessa conexão e fazem uso de aplicativos que as ajudam muitas vezes a gerirem as próprias vidas, as próprias práticas, diante de tantas informações. Além disso, as pessoas usam buscadores como Google e outros para buscar elementos, para buscar elementos de consumo, para buscar produtos, para se informar. E, além disso, elas estão dentro de uma outra cadeia de conexão, que são as redes sociais, que a gente sabe que são conformadas a partir de algoritmos. De acordo com o perfil dessas pessoas, elas acessam e recebem informações de determinado tipo e não de outro. E isso acaba moldando, muitas vezes, o que as pessoas têm acesso, o que elas consomem, não só em termos de informação, mas também em termos de, propriamente, produtos de consumo. Sendo assim, se a gente for considerar e repensar a ideia de poder e de controle diante desse contexto, o que a gente percebe é que o controle contemporâneo, ele perpassa essa noção da modulação, que já dizia Deleuze, e ele é pautado em dois elementos, como dizia a Fernanda Bruno. O primeiro deles é a ameaça calcada em determinado risco e voltada para um futuro, pensando, muitas vezes, nas consequências das ações no presente. O que quer dizer isso? Por exemplo, a possibilidade de eu vir ficar doente, ou a minha saúde se deteriorar, o risco de eu ser assaltada. Todos os cálculos, muitas vezes, do controle contemporâneo, eles atuam dando medo nas pessoas a partir dessa ideia de risco, risco de acontecer alguma coisa. O segundo elemento é a promessa da otimização via performance. Esse é o que a gente mais observa nas redes sociais e no mundo do trabalho, que é a exigência por melhores resultados a todo momento, em diversos momentos da vida, em diversos planos da vida, social, pessoal, profissional. O controle, então, ele opera colocando medo e falando do risco, e potencializando a performance das pessoas. Ora, como isso é fácil de perceber? Se a gente for pensar na ideia de uso de aplicativos, uso de programas para a gestão da vida, acesso às redes sociais, a comunicação constante através de fluxos de programas de mensagens, a gente percebe como o tempo todo estão presentes elementos que conformam essas formas de poder que fazem dessas pessoas que estão em uso, desses artefatos, fazem essas pessoas acreditarem que elas são as responsáveis pela gestão da vida própria. Só que, o que acontece? Essa nova forma de poder, ela atua não escancaradamente, ela atua justamente capturando esses movimentos da navegação. E é ao capturar o movimento dessas navegações e todas as informações que a partir daí circulam, que é possível criar um campo que vai meio que modulando as práticas, as escolhas e tudo que a pessoa vai realizar num futuro próximo. Então, trata-se realmente de permitir determinados perfis o acesso a algumas situações, alguns lugares, alguns produtos apropriados para elas, extraindo a partir dessa coleta de informações uma série de elementos que vão conformar então esse perfil e que vão a partir daí modular o caminho desse perfil para chegar onde ele tem que chegar. Justamente para que ele performe e tenha uma otimização e para evitar o risco. Então, ah, para você o mais adequado é isso, porque a gente percebe que com o seu perfil você tem mais propensão a tal coisa. E assim vai. Bom, o que estamos diante então? Estamos diante de uma forma que não se trata de banir a singularidade, singularidade, como muitas vezes a sociedade disciplinar fez, de banir o que era específico de cada um em prol da conformação de uma massa, mas modular essa singularidade, aprimorar essa singularidade, gerir de acordo com o que é visto enquanto potencialidade. Então, trata-se de uma forma de poder que não é que, por exemplo, diferentemente da sociedade disciplinar, tem uma vigilância que visa punir, né? No Vigiar e Punir, Foucault fala muito disso. Você tem que vigiar para se acontecer alguma coisa você vai lá e pune. Não. É uma vigilância que ocorre não totalmente escancarada, mas ela ocorre no fluxo dessas informações, no fluxo do acesso, e que tem o fim de predição. Ou seja, uma vigilância que busca prever comportamentos para ir direcionar esses perfis para determinados caminhos. Essas forças são forças de poder, ora, né? Elas embaralham muitas vezes a nossa própria capacidade individual, uma vez que aparece a coisa ali para a gente na tela, e a gente não sabe muito bem se a gente acredita naquilo ou não. E, a partir daí, a gente pensa que os próprios usuários, né? Eles também acabam sendo ativos nessa própria criação desses agenciamentos de poder que vão tratar de dominá-los, que vão tratar de modulá-los, que vão permitir o controle e a gestão de suas vidas, mas, ao mesmo tempo, fazendo-os pensar que eles são os responsáveis pela gestão da sua própria vida. Então, o caráter perverso dessas novas formas de poder é que elas dão tanta liberdade para o usuário na criação desses agenciamentos de poder que ele se percebe como dono da situação. Só que, na verdade, ele está sendo totalmente direcionado a agir de determinadas formas. Então, vale a pena pensar nas práticas cotidianas que a gente tem acesso e que a gente se engaja diariamente e refletir sobre que regimes de subjetividade e formas de conformação de sujeitos que estão presentes nessas formas de poder que nos atravessam, que atravessam as nossas vidas em plena conexão e se é que é possível a gente criar formas mais autênticas de subjetividade que muitas vezes escapem a esses fluxos de controle modular. E aí 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 Obrigado.